Quantas portas queres abrir para mostrar? As tuas armas são motivos para atacar Estou indefeso nesta luta para tentar Não há saídas disponíveis para avançar Mas quem ganhar vai fingir que não ganhou Jogo é jogo e o jogo conquistou Outros passos num caminho a dois Quantas metáforas encontrei para depois? Sabes que às vezes encaixam o tempo Parece decidida parar E eu não sei se a noite me faz duvidar Tenho a certeza que quero saber Se esta pele é mesmo a tua E eu não sei Mas parece que nem tu acreditas Há mais em ti Do que eu imaginava Já senti que concordas também Há mais em ti Do que eu adicionava hoje E acho que isso já sabemos 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 Quantas escadas vais subir para te mostrar? Qual o momento em que tu finges encantar? É nessa altura que eu subo ao meu altar E digo sim às permissas para negociar Este negócio sabe horas sem paragem Este negócio sabe a ritual de passagem É outro espaço num caminho a dois Quantas metáforas encontrei para depois? Sabes que às vezes Sabes que às vezes encaixam o tempo Parece decidida parar E eu não sei se a noite me faz duvidar Tenho a certeza que quero saber Se esta pele é mesmo a tua E eu não sei Mas parece que nem que tu acreditas Há mais em ti Do que eu imaginava Já senti que concordas também Há mais em ti Do que eu adicionava hoje E acho que isso já sabemos E acho que isso já sabemos Eu 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 acho que isso já sabemos Há mais em ti Do que eu imaginava Já senti que concordas também Há mais em ti do que eu ambicionava hoje E acho que isso já sabemos Há mais em ti do que eu imaginava Já senti que concordas também Há mais em ti do que eu ambicionava hoje E acho que isso já sabemos 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 Eu acho que isso já sabemos Eu acho que isso já sabemos Não é? Ah, eu que avôo! Ah, grande Piedro Maneira.